Música Aleluia! Pai do Senhor Jesus, povo de Deus, a Bíblia fala em Gênesis 3, versículo 9 e 10 E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, Onde estás? E ele disse, Ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me Pare de se esconder, apareça, apareça para poder resolver suas pendências A falta de cobertura faz com que as pessoas se escondam As pessoas acabam se escondendo por não terem cobertura A Bíblia está dizendo aqui que Adão disse que estava nu Ele viu que estava nu e se escondeu Então, a falta de cobertura faz as pessoas se esconderem Por quê? Porque elas não querem se deparar com a verdade Elas não querem ser confrontadas pela verdade Elas não querem virar luz Porque elas estão nas trevas, elas estão na escuridão E é por isso que elas se escondem, elas se afastam Então você, meu querido, agora, às vésperas deste feriado Onde muitas pessoas vão estar aí se escondendo até em máscaras Para poder fazer coisas piores ainda Porque o carnaval é uma festa onde as pessoas até colocam máscaras Onde as pessoas, homem se veste de mulher, mulher se veste de homem E aquela loucura toda Então, venha para a luz Venha para a luz Não importa como você estava Sem cobertura, se você errou, se você pecou Mas ainda há chance de você ter a sua vida poupada De você ter a sua vida guardada e protegida por Deus Então, não faça como Adão Pecar, não se arrepender Se esconder Colocar a culpa em Deus Colocar a culpa na esposa Mas se porventura pecar A Bíblia diz que tem um advogado junto ao Pai Jesus Cristo E você toma posse De ter um advogado De poder, esse advogado, lhe defender De você poder se arrepender E de você poder voltar à luz Tornar à luz E tornar a ter um relacionamento com o Pai Então, querido, você que está agora assistindo a essa mensagem Que você possa receber o livramento da parte de Deus De não participar desta festa satânica Desta festa diabólica Onde as pessoas se embriagam Se entorpecem Se drogam Se prostituem Matam e morrem Mas venha para a luz E venha passar quatro dias de festa conosco aqui Na Igreja dos Senhores Jesus Santuário do Espírito Santo Hospital de Milagres Avenida Austin Soares 7600 Vamos estar aqui 24, 25, 26, 27, 28 E quarta queda cinza para eles lá Vai ser de alegria para nós Então, venha para a luz E saia das trevas Não se esconda Apareça E seja responsável Fique na paz Fique na paz Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma